O Roberto, olha, se você quer mesmo que a Maria Clara faça aula aqui, tudo bem. Eu acho que não tem problema nenhum, afinal de contas, nós continuamos amigos, né? Tinha medo que você tivesse esquecido disso. Bacana. Bom, eu tenho que voltar ao trabalho? A gente pode continuar essa conversa no outro dia. Tá bom. É, tá certo. A gente depois conversa, você me conta da viagem e tudo, né? Tá certo. Ótimo. Então, até logo. Eu vou indo, então. Tchau. 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 Já tá em cima da hora. Pode deixar, eu falo com o Dr. Alfredo. E olha, pode ir sossegada, tá bom? Bom, isso vai ser difícil, né? Outra coisa. Por enquanto, eu acho melhor você não tocar no assunto com as crianças, tá? Eu acho bom também. Eu ia te sugerir isso. Eu sou que ex-marido, canalha. Ô, Gonzalez, como é que ele teve o coragem de fazer isso comigo? É, rapaziada, vocês viram a onda do Romão agora? Tá achando o jiu-jitsu violento, é mole? Logo ele. Isso é coisa de frutinha, hein? Que nada, rapaz, isso é fácil. Mas daqui a pouco o velho Romão vai voltar a atacar. É só ele sair desse estado besteirão dele. Besteirão nada, tá legal? Ele só perdeu a memória. Ah, mas quando o Guara pede a memória, o Guara fica com a mãe. Passa o pé, passa o pé. É, o Romão tá esquisitão, cara. Você lembra aquela vez que eu quase quebrei o pescoço por causa dos métodos dele? Agora vem com essa apagação de violência. Ô, Júlio, você quer me dar meu perfume, por favor? Cara, antes que ele tava pirado, tá legal? Essa história de ficar espalhando violência pela malhação, tava parecendo líder de torcida organizada. Júlio, você quer me dar o perfume? Ah, meu irmão, ele encrencou várias vezes com o Xandão por causa do cargo de instrutor. Não foi a primeira vez. Deixa que eu guardo o seu perfume lá. Bom, nesse caso, eu acho que ele tá até melhor. Eu acho que ele tá menos arrogante, menos egoísta. Melhor, rapaz? Que melhor, se liga. O cara não gosta de seguir ao banheiro sozinho, você acha que você tá melhor? Melhor, vê se eu posso ouvir isso. Melhor é uma obra, entendeu? O cara tá totalmente imemoriado, rapaz. Se liga. Totalmente não, tá? Ele perdeu um bloco de memória. Os neurologistas não cansaram de explicar a gente. Tá bom, mas esse tal bloco que ele perdeu, que o neurologista falou, deve ser um bloco principal, um bloco da pesada, um bafo da onça. O cara tá mal, Júlio. Tá mal, sim. É, eu espero que o Romão recupere logo essa memória, mas tomara que ele não lembre de tudo que ele aprontou aqui antes do acidente, né? É isso aí, senão é capaz dele pirar de vez. É verdade. Vamos nessa, vamos. Vamos nessa. É, minha mãe mandou lembranças pra você. Ela tava toda alegrinha, subiu no navio dizendo que você era o genro que ela pediu a Deus. Ah, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ah! Que isso? Tá me chamando de assombração, é? Não, Margarida, desculpa, você é minha amiga. Não é porque você vive perambulando pela noite que eu vou te chamar de assombração, né? Ah, acho bom mesmo. Mas vem cá, quem é assombração, hein? Hum, ninguém, é só força de expressão. Força de expressão, Davi? Pra cima de Moá? Ah, me conta, quem é assombração, hein? Uma garota da malhação? Viu? Acertei, no alvo. Você é terrível, hein, Margarida? Vai, Dado, me conta, quem é? É uma garota que está se comportando de um jeito muito esquisito. Mas não adianta ficar animadinha não, que eu não vou te contar quem é. Ah, não vai? Por que não vai? Porque pode ser só impressão minha. Dado, Dado, eu quero que você me diga exatamente como é que eu era. Calma, Juan, não estou entendendo. O que você quer saber exatamente? As pessoas estão falando que eu sou arrogante, que eu era briguento com todo mundo. Eu quero saber se eu era esse animal.